Vamos lá? Menina, mulher? De menina pra mulher? De menina pra mulher. A diferença de uma menina pra mulher é grande, não é? Lógico. São fases diferentes. Vamos lá! Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou me atendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce E a porra que você fechou E a porra que você fechou Ela chegou me atendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí Achou que não, né? É Vamos na bateada Descendo e dentro Viva! Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Ah, Peter! Sou do teu cantor favorito, baby! Boa demais, cara! Mas você vai falar assim Cadê o melhor que eu, hein? Cadê, né? Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí compensou me largar Cadê essas amizades Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cedeu Foi volta do baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Sempre assim E tem esse que não esquece o caminho de volta, viu? Você viu? Cadê essas amizades, os seus esqueminha? Que você falava e falava quietinha É isso que se chama de volta por cima Cedeu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cedeu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cedeu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Cedeu Cedeu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Eu gostei Eu gostei Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo, te rebaixando Ele defendendo e o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, se ouve muito Transforma em pranto, eu te confesso Que não sou santo, mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa E já esqueceu o fim daquele vez Só para mim, de repente, só para mim Fui dando porrada, quebrando tudo, te rebaixando Ele defendendo e o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, se ouve muito Transforma em pranto, eu te confesso Que não sou santo, mas me perdoe, por favor Vai, diz que não sou santo, mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Eu tô rindo, mas é desespero Tô mais perdido que cego em tiroteio Toda cidade Com medo de voltar pra casa Olha que faz No passagem, no mar, as garrafas E a saudade Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro Fechado, chorando, com tudo que toca no rádio Parei no sinal, ligou Pra esperar o sinal vermelho E aí, Gui Três batidas no meu rio Quando vieram bandidos Falou, perdeu Eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu rio Quando vieram bandidos Falou, perdeu Eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixas me virar Deixa as cachaça parar Passa Segura Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro Fechado, chorando, com tudo que toca no rádio Parei no sinal, ligou Pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu rio Quando vieram bandidos Falou, perdeu Eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu rio Quando vieram bandidos Falou, perdeu Eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixas me virar Eita nóis Nossa senhora No bar quando eu chego Já sou bem tratado Cadeira cativa Um maço de cigarro Cerveja trincando E a poção tá na mesa Parece que eu tô num hotel cinco estrelas E depois me perguntam Por que eu gosto tanto Desse estabelecimento É que além de tudo isso Aqui já curei Muito sofrimento Já passei por poucas e boas Sofri nessa mesa por causa da ex Já fiz amigos nos bons Atrás do balcão Mais de uma vez Já vi quebra-pau de mulher Com ciúme do amor Fazendo aquela cena Aprendi nesse bar Que sorri é melhor que chorar E a vida vale a pena Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te perguntar Na alegria ou na tristeza Só deixa reservada Em minha mesa Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na riqueza ou na pobreza Se apertar, pendurar minha cerveja Demoro mais fácil Sou cliente em cerveza Chama no boteco Eu tô com saudade do boteco, Gui Tô com saudade demais Eu tô com beijaortes Boteca B, né? Poder sair pra rua Vai, se Deus quiser E já passei por pouca ceboa Sofri nessa mesa por causa da ex Já fiz amigos dos rons Atrás do balcão mais de uma vez Já vi quebra-pão de mulher Com ciúme da nu fazendo a galacena Aprendi nesse bar que sorrir é melhor Que chorar e a vida vale a pena Ai, 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 ai Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na alegria ou na tristeza Ai, ai, ai Só deixa reservar na minha mesa Ai, ai, ai Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na riqueza ou na pobreza Se apertar, pendurar minha cerveja Demora o mais pago Sou cliente em firmeza Aô, declaração Mas é cliente em firmeza demais E é o seguinte, Gui Temos mais Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou Coração Coração Cabechado Cabechado Morre de medo de se machucar Coração Cabechado Cabechado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força E a nossa saudade vai ser Se não for prazer assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou Coração Cabechado Morre de medo de se machucar Coração Cabechado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade vai ser Louca Se não for prazer assim Esquece Se me quer mesmo pra você Louca E você vai me amar Louca Que a nossa saudade vai ser Louca Se não for prazer assim Se me quer mesmo pra você 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 Promete Louca Se me quer mesmo pra você Se me quer mesmo pra você Simbora assim Música muito pedida também Música Música Tchau, tchau. 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 E olha eu aqui, pela próxima vez, tô passando na frente da tábua. Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar, meu problema é muito surpreender, eu não tô querendo roubar. Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando o avião, não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só três dias que ela me deixou, mas não é de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E o vigilante tá mandando o avião, não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só três dias que ela me deixou, mas não é de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E olha eu aqui, pela próxima vez, tô passando na frente da tábua. Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar, meu problema é muito surpreender, eu não tô querendo roubar. E olha o meu desespero, tô fazendo amizade com o avião, não é de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E olha o meu desespero, não é de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E olha o meu desespero, não é de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Eu não sou o cara perfeito que você sonhou, exemplo de rapaz pra apresentar pros pais. Mas sou o motivo do seu corpo em chamas, toda vez que cê suspira. Tá na sua cara que você tá contra o cara, mas não tá feliz. Porque sou eu que tenho as manhã comigo, não tem rotina, é por baixo, é por cima, você sempre pede giz. Ele é o certo, eu sou duvidoso, mas diz pra mim com quem você queria tá fazendo amor gostoso, revirando a cama, para de fingir pra ser com quem você não ama. Eu não sou o cara perfeito que você sonhou, exemplo de rapaz pra apresentar pros pais. Mas sou o motivo do seu corpo em chamas, toda vez que cê suspira. Tá na sua cara que você tá contra o cara, mas não tá feliz. Porque sou eu que tenho as manhã comigo, não tem rotina, é por baixo, é por cima, você sempre pede giz. Ele é o certo, eu sou duvidoso, mas diz pra mim com quem você queria tá fazendo amor gostoso, revirando a cama, para de fingir pra ser com quem você não ama. Ele é o certo, eu sou duvidoso, mas diz pra mim com quem você queria tá fazendo amor gostoso, revirando a cama, para de fingir pra ser com quem você não ama. Sei que esse mundo é louco, mas eu posso te explicar, deixa a salta que volta pela mão. Não tira, 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 não tira. Ele é o certo, eu sou duvidoso, mas diz pra mim com quem você queria tá fazendo amor gostoso, revirando a cama, para de fingir pra ser com quem você não ama. Gabi, um beijo pra você, obrigado aí pela participação Beijo, Gabi Conhece? Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas poucas E pode estar fazendo o mesmo com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando Não, você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não, eu não tava terminando não Vai, goguinha, vai, goguinha, vai, meu safonê Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Eu tô numa mesa com quatro cadeiras A briga tem feia Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera De novo assim Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Vocês Aqui tá tem feia Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Cuarta cadeira Porta cadeira Só pra 21 Tá vigiando outra boca como fez com a minha Ves frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu É mais o fim Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar E vai chamar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que sou Pra te ganhar Pra se despedir Joga aí lá em cima Você vai acreditar Errou numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira E você vai ver na tela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu vou numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três Bebendo esperando a rasteira E você vai ver na tela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta não, né? Não adianta se unir Seu papo já tá cheio aqui Pra te ajudar Mateus e Caô vai te ajudar Tamo aqui pra te salvar Tá vigiando outra boca como fez com a minha Esfriu na barriga, já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Por quem ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o meu Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar E vai te amagar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que os outros pra te ganhar Pra se despedir Vem, vem, vem Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Que cê vai levar até lá Fica tranquilo que a quarta cadeira Bora mais uma vez e assim vai Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Que cê vai levar até lá Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta não, hein Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui Pra te acudir E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui Pra te acudir Pode fazer barulho em Goiânia É só a música do DVD que eu gravei em Barretos Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O teu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte Pra um casal que não seja eu e você Me deu o seguinte Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara, tomara, tomara Gadaça de vinho, derramda Pra buscar pro meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinar um arranhão Passa perto do estrago que fez no meu coração Ai, bebê Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara, tomara, tomara Gadaça de vinho, derramda Pra buscar pro meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Confesso que eu tô torcendo pra você Porque tudo que vai um dia volta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Confesso que eu tô torcendo pra você Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinar um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Eu sei que não vale nada Não vai dar em nada Mas esse nada é tudo pra mim É tudo pra mim Eu sei o amor é difícil Eu tô correndo risco Mas eu vou me arriscando mesmo assim E se você não tem Quem sou eu pra ter dó de mim Então eu vou tomar mais uma Então eu vou tomar mais uma Eu sei o amor é difícil Eu sei que não vale nada E se você não tem Quem sou eu pra ter dó de mim Então eu vou tomar mais uma Pelo menos temos que por a culpa Já que eu só tomo cerveja e decisão errada Desce de balde e vou Ei, isso é na cara E fazer besteira Vou voltar com a tranqueira Já que eu só tomo cerveja e decisão errada Desce de balde e vou Ei, isso é na cara E fazer besteira Vou voltar com a tranqueira Vou encher a cara E fazer besteira Eu sei o amor é difícil Essa já era o DVD novo Ao vivo No Ibirapuera Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queimo o dedo Me desculpa essa voz roca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogar água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogar água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite É que eu chorei essa noite É que eu chorei essa noite toda É que eu chorei essa noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogar água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogar água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogar água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Puxa essa noite Puxa essa noite Fui eu Fui eu quem misturei as coisas Fui eu quem misturei as coisas Puxa essa noite Quem te ama e não te tem Amor a minha raiva Razão da minha espinhada O motivo do meu sofrimento Mas se me falaram Eu calculei o sentimento Eu calculei o sentimento errado Eu beijei O motivo do meu sofrimento O motivo do meu sofrimento Mas se me falaram Amo eu vou correndo Amor da minha raiva Razão da minha espinhada O motivo do meu sofrimento É a certeza que te ama e não te tem Amor da minha raiva Razão da minha espinhada O motivo do meu sofrimento Mas se me falaram Amo eu vou correndo Eu vou correndo O que é isso Brasil? É, ré maior, né? Nossa Eu só quero ver Essa música é boa demais As duas, né? Viva a garganta Ai, ai, ai Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brinco comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho Procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com o seu amor Proveio teu beijo Aguei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor A minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Passa o tempo Eu não esqueço de Te amar Que moça Hoje a jura hipoca vai piar Por que será que eu penso nela até hoje? Vai ver que vocês têm um futuro incerto ainda pela frente Isso só a vida pode dizer Então a gente escreveu essa música por causa disso A composição nossa é mais ou menos assim Futuro incerto Bora Comigo assim Hoje me peguei Apanhando do violão Com aquelas três notas que me ensinou Pensando um tempo bom Que pena que vou Pisquei e ele passou O primeiro amor A gente nunca esquece Mas é claro o tempo passa E a gente cresce O coração amadurece Mas saiba que ainda me causa Sorriso Aqui tá tudo no mesmo jeito Mesmo as manias Mesmo os defeitos Ainda não consigo assistir no filme inteiro Eu continuo dormindo no meio Eu acredito no futuro incerto tanto tempo Tome dos olhos, mas no coração perto Se é que cê me entende Ainda continuo pensando na gente Eu acredito no futuro incerto tanto tempo Tome dos olhos, mas no coração perto Vai ver que é pra sempre Quando o ex-amor tira o sono da gente Vai ver que é pra sempre Vai ver que é pra sempre Aqui tá tudo do mesmo jeito Mesmo as manias, mesmos defeitos Ainda não consigo assistir no filme inteiro Eu continuo dormindo no meio Eu acredito no futuro incerto tanto tempo Tome dos olhos, mas no coração perto Se é que cê me entende Se é que cê me entende Ainda continuo pensando na gente Eu acredito no futuro incerto tanto tempo Tome dos olhos, mas no coração perto Tome dos olhos, mas no coração perto Tome dos olhos, mas no coração perto Vai ver que é pra sempre Quando o ex-amor tira o sono da gente Vai ver que é pra sempre Com a sua mão Você me deu de caro coração Mas que surpresa boa Minha loteria em forma de uma pessoa Já deu pra ver que nada vai rodar o nosso caminho Já deu pra perceber que a gente pensa igualzinho Que em cada sonho teu cê sempre chega a definir E sem fazer esforço me ganhou assim 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 Bora Bora Oh, 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 oh Que vai ter esse meu coração deixando a casa E quando eu pedi a sua mão Obrigado, Bahia! Obrigado você, meu Deus Obrigado você, cara Que calor, hein, festival! Não é fácil não, mas... Foi bobo Imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase novo Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já ganhou e vai embora Mas se existe consideração Eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpa Só vou pedir desculpa O nosso pra sempre acabou e o novo amor Veio com tudo Meu ego pesou na balança Não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando As amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Estou esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, ah, ah E a gente não vai mais voltar Já vai mais voltar Eu vou ter que superar Ah, ah, ah A gente não vai mais voltar Nem sempre é o caminho mais fácil, né? Mas às vezes é necessário Supera o que é melhor Só vou pedir desculpa O nosso pra sempre acabou e o novo amor Veio com tudo Meu ego pesou na balança Não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal E eu vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar E as amigas comentando E as amigas comentando Que são um belo casal E eu vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, ah, ah E a gente não vai mais Não vai mais voltar Vou ter que superar Vou ter que superar E a gente não vai mais Não vai mais Não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, 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 ah Vou ter que superar Esse show aqui de Goiânia Eu quero que o seu mundo caia Do décimo oitavo andar Mas eu vou estar lá Quero mais não quero não Ver se meu coração Não dá pra confiar Quando eu digo que te amo Logo, logo Eu mudo os planos Deixa pra lá Eu quero te jogar Do precipício Ao mesmo tempo Te salvar Te esquecer E te lembrar Vai me matando Essa dúvida Eu quero te jogar Do precipício Ao mesmo tempo Te salvar E te esquecer E te lembrar O meu odeio Te amar Se para a menina É uma cinta Abraço, coronel Marcelo Alô, Marcelão Tamo junto Galera, tá bom Semente É nóis Eu quero que sua casa Pegue fogo Mas eu vou correndo Só pra te salvar Eu quero que seu mundo caia Do décimo oitavo andar Mas eu vou estar lá Quero mais não quero não Ver se meu coração Não dá pra confiar Quando eu digo que te amo Logo, logo Eu mudo os planos Deixa pra lá Eu quero te jogar Do precipício Ao mesmo tempo Te salvar E te esquecer E te lembrar Vai me matando Essa dúvida Eu quero te jogar Do precipício Ao mesmo tempo Te salvar Te esquecer E te lembrar Como eu odeio Te amar Eu quero te jogar Do precipício Ao mesmo tempo Te salvar Te esquecer E te lembrar Como eu odeio Te amar Um, três Vocês estão fazendo errado Viu Só tem um jeito de beber Pra esquecer Sabia, Cristiano? Como é que é? É de long neck Isso não é amor É o que, Petrolina? É o que, Petrolina? É o que, Petrolina? É o que, Petrolina? Se não esquecer Se não esquecer Vou apelar Pra bebida quente Desse bar De long neck Long neck Uma hora A gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pra bebida quente Desse bar Vai ser gravo De galo Vai aquecinar Amor Não faz a gente chorar Sofrer Sofrer Beber Tô aqui Em Petrolina Tentando Te esquecer De long neck Em long neck Uma hora A gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pra bebida De long neck Em long neck Uma hora A gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pra bebida De long neck De long neck De long neck De long neck Uma hora E se não esquecer Vou apelar Pra bebida Quente Desse bar Vai ser gravo De galo Vai aquecinar Se não esquecer Vou apelar Se não esquecer Pra bebida Desse bar Vai ser gravo De galo Que sina Oi, Yasmin Ana Beijo pra vocês Ela queimou arroz Os outros Mas você sabe Que eles querem Até o outro Eu só Só faço isso Pra malandro Não querer crescer Segura assim Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo Isso não é medo de te perder Amor É o que me diz aí Vai, vai É o que me diz aí Vai, vai Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Amor É o que me diz aí É o que me diz aí Vai, vai É o que me diz aí Vai, vai Ela queimou arroz Quebra copo na teia Tropeça no sofá Machocou o dedinho A culpa sempre é minha No Lígia Ela honra Mas mancha as minhas camisas Isso aí, moleque Dá até medo de olhar Quando ela tá naquele Oi, princesa É isso que eu falo pros outros Fazer o que eu escrevo É o outro Sempre é outro Só faço isso pra ela Não vou querer crescer O olho Vem, 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 vem Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Amor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Amor E é beijo É que eu cuido Me explora e acabou Vamos fazer um capelaço aqui na fonte nova Vai Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Amor Eu quero ouvir É o que? 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 Bom demais! O oferecimento da cerveja cristal Vamos assim, ó O freezer tá marcando menos quatro Tá todo mundo alegre e eu grilado O que é que eu tô fazendo aqui? Passou da meia-noite, ainda não bebi É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara Não tem jeito É questão de segundos pra mandar ela no peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau É que eu fiz pra ver essa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segundos pra mandar ela no peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do 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 meu grau Como assim, ó Eita! Desce o cacete! É tu! É tu! O que adianta pagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da tua memória O que adianta tomar todas os fins de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Se vai querer voltar Faça uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia Feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer Quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai ver que era feliz e não sabia Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Ninguém te completava como aquele sujeito O que adianta apagar meu número da agenda Dani Por favor E eu também adoro a música Então Eu também Beijo Marília Maninha Toda noite Eu te ligo Te pedindo pra sonhar comigo Que sonhando eu vou te encontrar também E te encontro E me entregue ao seu corpo bonito Nitidamente sua imagem vem E um beijo Uma música Uma música Insistente E despertou meu sono Alguém tava me ligando Era você E tem sido você Na realidade eu fantasiar Enquanto eu merecer Será você Será você E tem sido você Na realidade eu fantasiar Enquanto eu merecer Será você Não deixe Não deixe a Maraísa Não deixe a Maraísa Que essa também é dela E um beijo E um beijo Uma música Uma música Insistente E despertou meu sono Alguém tava me ligando Era você E tem sido você Na realidade eu fantasiar Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasiar Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasiar Enquanto eu merecer Será você Na realidade eu fantasiar Enquanto eu merecer Será você Na realidade eu fantasiar Enquanto eu merecer Será você Abraço, neném Será você Essa música vai estar no nosso DVD É um spoiler, o nome dela é Drive-In E é mais ou menos assim Alô, banda Não te trate como um hotel Quem te trata como Drive-In Assim Você tem noção Do quanto dói pra mim Ser somente uma opção Achou que não Você já pensou Essa opção aqui também Tem coração Com certeza não Eu sei que eu não passo De umas nove ou dez cervejas E uma hora no Drive-In Dentro daquelas paredes Já me iludiu mil vezes Até quando assim? Até quando assim? Se amanhã me ver largado Chorando, desesperado Num boteco, copo sujo Vivendo de ping-tru Saiba que você é a única culpada Se esse Drive-In falasse Ele concordava Amanhã Se amanhã me ver largado Chorando, desesperado Num boteco, copo sujo Vivendo de ping-tru Saiba que você é a única culpada Se esse Drive-In falasse Ele concordava Amanhã Você tem noção do quanto dói pra mim Se é somente uma opção Achou que não Você já pensou Você já pensou Que essa opção Se esse Drive-In falasse Ele concordava Se esse Drive-In falasse Ele concordava Se amanhã me ver largado Você já pensou Ele concordava Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do sutião É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do sutião não tá mais aceitando É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só metade do sutião não tá mais aceitando É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante É uma ciumeira atrás da outra Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O teu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte Pra um casal que não seja eu e você Me deu-se aqui Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara, tomara, tomara Gadaça de vinho, derrama, dá Pra buscar pro meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinar um arranhão Não passa perto do estrago Que fez no meu coração Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara, tomara, tomara Gadaça de vinho, derrama, dá Pra buscar pro meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Porque tudo que vai um dia volta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Afinar um arranhão Não passa perto do estrago Que fez no meu coração Que fez no meu coração Vai, bebê! Vai, bebê! O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo Um beijo Pra chegar de vez de bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração Tem mais gente no meu coração Mamãe tá num cantinho Papai apertadinho Tem amiga do Parala no pulmão Tem mais gente no meu coração Tem mais gente no meu coração E tá subindo E tá subindo pra cabeça E tá subindo pra cabeça Tem mais gente no meu coração E tá subindo Tem mais gente no meu coração Tem mais gente no meu coração E tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Esforçosa demais Esforçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Esforçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como não ser assim tão perfeita Tem como ser um pouco menos linda Tem como não ser assim tão perfeita E tá subindo pra cabeça Esforçosa demais Esforçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Valeu galera Não dá fácil ficar Sem teu amor aqui Que saudade que dá Chego até a dor de mim Vou jogar na piscina Vem Roberto Meu amor é assim Meu amor é assim Brudo e sincero demais Sentindo sem fim Amo você Ninguém mais Me deixou assim Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim Após o sorriso e a razão Vai caruchinho Ai amor é assim Era o som da viola que o peito chora Nessas noites é lua jogada na rua Ai amor Ai amor Nessas noites é lua jogada na rua Era o som da viola que o peito chora Nessas noites é lua jogada na rua Ai amor Nessas noites é lua jogada na rua Chora Gaité Alô Goiânia, terra querida Meus amigos todos aí As minhas ex-remoradas tudo Que eu nem lembro mais delas Meu amor é assim Brudo e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim Após o sorriso e a razão É o som da viola que o peito chora Nessas noites é lua jogada na rua Ai amor Jogado na rua É no som da viola que o peito chora Nessa noite lua jogado na rua Ai, amor Nessa noite lua jogado na rua Me matar vai parir Estou escrevendo nessa carta meio dos prantos Dando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem Encarar esse olhar Tá fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você lê eu vou Estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos rios Pois eu não vou mais voltar Tudo poderia dar Pra ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já me limpar E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Quando eu cheguei No portão da minha casa Como se eu tivesse a... Me sentindo igual a criança Deu vontade de te dar Quase entrei peças na merda Minha esposa de tão velha Dei um forte, longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas E com as lágrimas As palavras vinha E rolavam como pedras E era só a me escutar E ao enxugar minhas lágrimas Cumpri Revelou que já sabia Mas iria Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já me invasco E por isso decidi E vou ficar com ela A minha passagem Por favor Vá sozinha não vou mais Vá sozinha Vá sozinha não vou mais Eu não vou mais Não vou mais Não esqueça que eu te amo não Deixa eu te amar A paixão A todos os fã clubes Beijo Beijo Adeus Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim Confia em mim Não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero Amor sincero tenho dentro de mim Mas pra você superar Tem que ter uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Amor sincero tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói Que causa insegurança demais Pra você superar Tem que ter uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Obrigado Não sei a Bothaz Chegou могу Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se a gente tá bem, não greve pra ninguém, deixa nós respeitar. Se a gente tá bem, não deve pra ninguém, deixa nós respeitar. Se inscreva no canal. 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 Já sei o resultado Meu pensão dobrado já tá todo balizado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu pensão dobrado já tá todo balizado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu pensão dobrado já tá todo balizado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Quem gostou faz barulho aê Eu tô doido pra comer essa costela aí Aô, Sandrão, churras no prato Alô, Jacói Sem noite de lua Sem rumo na rua Em busca de um bar pra tentar te esquecer Eu chego atrasando, tá tudo fechado Não tenho ninguém, nem lugar pra beber Eu volto pra casa de cabeça cheia É relógio marcando, meia noite inteira O uísque sem gelo tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira Vai, Vieira Tô na solidão Ouvindo os ladrão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando, largado Credo Me ajuda Alô, Juliano, Matheus E Matheusinho, essa é a moda de vocês Obrigado, meus irmãos Vanessa Eu volto pra casa de cabeça cheia É relógio marcando, meia noite inteira O uísque sem gelo Tá na prateleira Eu bebo e bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão Paz da São Paulo Tô apaixonado Chorando, largado Pegue suas coisas Coloca na mão Eu vou te esperar lá no sofá da sala É hora de dizer adeus Aguentei demais as tuas ilusões Dizendo que me amava e tendo outras paixões Por aí Não me acostumei a ter só a metade Uma que comigo é a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei Pra mim Pra viver a sua vida Pra viver a sua vida Que fala que me ama e não ama ninguém E você não foi o que eu sonhei 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 Pronto Pronto, pronto, valeu Pode Me cansei Pronto, 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 valeu Pra vocês Vai olhar Foi Deus Que me entregou de presente Você Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Uma oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu Ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Foi Deus Numa oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Faz Mercer Faz Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água, passou a cair Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas Quem sabe canta aí E o peito tá doendo, tomara que seja impacto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago E o peito tá doendo, tomara que seja impacto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Vem chegando Brasil, vem chegando na live do Diego Vitor Hugo Vem Brasil Vem Diego Você dá saudade ou você, compadre, tá bom? Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água, passou a cair Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo, tomara que seja impacto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago E o peito tá doendo Tomara que seja impacto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Aí vai ser pior estrago Diego Vitor Hugo Vem chegando assim, ó Vem que acertando o ovo, compadre Um abraço pro nosso parceiro Henrique Juliano E tá avançando demais Entre vitória e inimigo O meu coração só quer paz E você me conhece o sorriso Me desarmando totalmente E bagunçando a minha mente E eu caio De novo nesse seu campo minado E esse coração Da linha de tiro e o alvo não aguenta O batom vermelho com o vestido preto Aí cê me arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo E esse coração Da linha de tiro e você nunca erra Só com seu sorriso Já ganhou a guerra Aí soltou do seu Da linha de tiro e você nunca erra E você nunca erra o que cê tá fazendo E você nunca erra o que cê tá fazendo E você nunca erra o que cê tá fazendo E você nunca erra o que cê tá fazendo E esse coração Da linha de tiro e você nunca erra Só com seu sorriso Só com seu sorriso Só com seu sorriso Já ganhou a guerra Aí soltou do seu E você nunca erra o que cê tá fazendo E você nunca erra o que cê tá fazendo E você nunca erra o que cê tá fazendo E você nunca erra o que cê tá fazendo Com medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar de pecado E ficar do seu lado Foi tudo o que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri Meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que aprendi a brincar de pecado E ficar do seu lado Pra quem não ligue Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo a Deus Que passava da hora do fim Foi pensando em você E engoli o orgulho que eu tinha A ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Costuma com nós Pode aplaudir em casa E aqui também Quem gostou faz barulho É isso aí É isso aí Nesta solidão Nesta solidão Fecho a janela Tá frio nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar o teu beijo Matar a saudade E esse meu desejo Feche não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovezar Vai cair Temporal de amor Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar teu beijo Matar a saudade E esse meu desejo Feche não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Eu tô aqui sozinho Eu tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovezar Vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovezar Vai cair Temporal Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Boa noite Boa noite, meu povo Boa noite, Brasil Boa noite, Goiás Eu não sei pra onde vou Onde até não darei nada Minha vida cega o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levou Vou abrir o meu coração Pode ser que no caminho Num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sim vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levou Vou abrir o meu coração Pode ser que no caminho Num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sim vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Ei maestro Me ajuda aí que eu tô emocionado Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Este amor Este amor de corpo, alma e coração Passa Passa os anos Passa os anos E eu te amo Cada vez mais Um desejo Um desejo Que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo Com minhas mãos Um encanto Um encanto Um encanto Que o tempo Não desfaz Passa os anos E eu te amo Cada vez Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus Como os peixes Que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem Os beijos Teus Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei Está escrito assim Quando Deus Nos colocou Num só caminho Já sabia Que seria amor Sem fim Um desejo Que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo Por minhas mãos Por minhas mãos Um encanto Que o tempo Não desfaz Façam os anos Eu te amo Cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus Como os peixes Que não vivem sem o mar Eu também Eu também não vivo Sem os beijos Teus Nosso amor Pra sempre vai durar Pra sempre vai durar Eu sei Está escrito assim Quando Deus Nos colocou Num só caminho Já sabia Que seria amor Sem fim Já sabia Que seria amor Sem fim Já sabia Que seria amor Sem fim Aguenta coração apaixonado Sem delongas Sem delongas Meu Deus Quanta emoção Bate palma Bate palma Bate palma Simbora assim Música muito pedida também Vai Eu já tinha tentado de tudo Pra ver se eu te fazia voltar Acampei na sua porta Eu quase Música 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 Elegan Tão Música Se inscreva no canal. 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 Talvez, E... 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 Eu quis fazer uma canção diferente Que falava de sentimento e paixão Mas sem notar fui pego tão de repente Conversando com meu coração Ele disse pra eu me cuidar E se me apaixonar Pra viver esse amor dia-a-dia Mas ele não aguentou Então revelou o que realmente sentia O tema diferente da canção É que o meu coração me contou Eu te amo O tema diferente da canção É que o meu coração Perdi o segredo Mas seu nome chama Eu quis fazer uma canção diferente Que falava de sentimento e paixão Mas sem notar Mas sem notar fui pego tão de repente Conversando com meu coração Ele disse pra eu me cuidar E se me apaixonar E se me apaixonar pra viver esse amor dia-a-dia E se me apaixonar Mas ele não aguentou Mas ele não aguentou Então revelou o que realmente sentia Amém O tema diferente da canção É que o meu coração É que o meu coração Perdi o segredo Mas seu nome chama O meu coração ... Uou!